Olá, estudantes! Hoje é 5º de maio e nós continuaremos nosso livro Conquista. A gente vai ver também como uma forma de material de reforço, ok gente? Então, para início, a gente vai abrir o nosso livro aqui na página 26. Então, meninas, peguem o livro Conquista, tá bom? E abram na página 26. Open your box to page 26. Students, look at this picture. What can you see here in the picture? What's this? Students, this is an amusement park, que é um parque de diversões, tá bom? Então, aqui, o que vocês podem identificar aqui na imagem? Observando a imagem, o que a gente pode observar? Pergunta, what can you see in the picture? I can see an amusement park. Ok? Então, eu consigo ver um parque de diversões. Very good. So, students, what colors can you see looking at the picture? What colors can you see? Então, quais cores vocês conseguem ver aqui nessa imagem, gente? A gente consegue identificar green, a gente consegue identificar red, purple, blue, yellow, orange, ok? Muito bem. Então, como vocês já viram, a gente vai falar de cores e também de numbers. Vamos aqui para a próxima página. Na próxima página, a gente tem um jogo muito comum dos parques de diversões, que é chamado de Dart Game. Então, o que que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ouvir aqui um áudio e descobrir o que que é esse Dart Game. Então, olhando aqui para a imagem, dá para a gente imaginar do que se trata o Dart Game. Dá, gente? Isso é um joguinho de dardo, gente. Então, aqui a gente pode ver alguns balões. So many balões on different colors. And below, you have the characters. E abaixo desse Dart Game, vocês conseguem ver os personagens do livro, tá? Como a Miss Abigail, o Pedro, entre outros aqui. Ok. Então, aqui eu vou colocar o áudio para vocês. Para vocês verem quem a gente está jogando e quais cores cada um deles acertou. Observem, então, a cor aqui do balão que foi destruído, tá bom? E escutem e tentem repetir, gente, junto comigo com o áudio, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o áudio para vocês. Colores e números. Look and listen. Yes, yellow. I hate blue. Red. Red. Green for me. And pink. Look and listen. Alright. Então, observaram aqui na imagem. So, Miss Abigail, she hit. What color is this? It's yellow. And Pedro. What color did he hit? Qual foi a cor que o Pedro acertou, gente? He hit blue. And Mia. Mia Parata. She hit the red balloon. And Yoto. She hit green. And Emma hit pink balloon. Alright. So, yellow. Blue. Red. Green. And pink. Ok? A gente já identificou cinco cores. Ok, gente? Alright. Now, we have the colors to practice. So, students. Now, I will show you a flash card with a color and you quickly say the name of the color. So, what will happen? I will show you a flash card with a flash card. And you will quickly try to remember what color was that. And say the name. Ok? Tentem to speak before me. Ok? So, I will show you a little bit. Ok? The first. What color is this? It's green. Here. Green. Very good. Next. What color is this? It's red. Very good. Next. What color is this? It's blue. And the last one. What color is this? It's yellow. Very good. Again. One more time. Green. And the last one. What color is this? Red. Blue. And yellow. Very good. Very good. You have a very nice activity to do here in the book. About the colors. So, go to page 28. And you have this activity here. Pay attention. I will explain it to you then. How you should do this activity. So, number one. Match and color here. Match and color. Relacione e pinte. Então, primeiramente, a gente vai ligar o balde de tinta a cor que a gente encontrar. Então, primeiro aqui a gente vai ver que ele vai parar onde? No blue. O que a gente deve fazer? Então, a gente vai colorir aqui a tinta de blue. Ok? Então, faz isso com todos os outros baldinhos. E um pouquinho mais abaixo. We have favorite color survey. Pesquise. Pesquisa das cores favoritas. What's your favorite color? Então, aqui vocês vão colocar a sua nesse primeiro balão. Tá? Então, eu vou pintar aqui com a minha cor favorita. Ok? Depois, vocês vão pesquisar sobre dois amigos. No caso, dois parentes seus aí da sua casa. Tá bom? Então, friends one. Friends favorite color. What color is the favorite of your friend? Number one. And what color is your favorite from your friend? Number two. E colorir o balão de acordo com a cor deles. Tá bom, estudiantes? Então, a sua, a da pessoa número um e a pessoa número dois. Prontinho. Então, essa daqui é a nossa atividade de hoje. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras cores. E hoje a gente fica por aqui. Bye. See you. E aí